Samu, num jogo que não foi nada fácil, até o Vizela marcar, parece que andou-se sempre a correr atrás de um Benfica, que parecia estar com muito mais andamento, mas a verdade é que o golo abriu outras perspetivas para a ponta final do jogo. Sim, concordo, acho que não iniciámos muito bem o jogo, não estávamos a conseguir condicionar o Benfica, se formos o golo cedo, mas depois com alguns ajustes ao intervalo melhorámos na segunda parte e conseguimos chegar ao golo e conseguir meter o Benfica a perder um pouco de tempo. Aquela ponta final, depois de marcar, houve ali 20 minutos, é verdade que o Benfica continuou a guardar muito a bola, a criar dificuldades ao Vizela na perseguição da posse de bola, mas quando um jogo está a 2-1, um lance pode mudar tudo, não é? Sim, nós estávamos à procura desse lance, por isso é que tentámos, contudo, condicionar essa posse de Benfica e ter as nossas oportunidades, penso que as tivemos, poderíamos ter marcado, mas não aconteceu. A equipa já jogou com dois dos candidatos ao título nesta temporada, jogou em alvalade, jogou aqui frente ao Benfica, perde-se sempre pela margem mínima, que aliás é um pouco uma imagem de marca já deste Vizela, e o Samu é um dos antigos, podemos dizer assim, está cá há muitos anos, decide um pouco a imagem de marca do Vizela de Primeira Liga, nunca é goleado pelos candidatos ao título, mas falta qualquer coisa para conseguir a tal primeira vitória. Se calhar às vezes mais valia uma goleada e depois ter mais resultados positivos, mas o que fica, acho que fica a imagem positiva que conseguimos, principalmente na segunda parte, deixar e é continuar o trabalho para conseguir pontos contra estas equipas também.